A suspensão da partida foi uma decisão do desembargador Gaspar Rubic. No despacho emitido na terça-feira à noite, o relator aponta algumas exigências que precisam ser cumpridas para que o estádio do SESI seja liberado para os jogos. A maioria das indicações é relacionada à segurança de torcedores e profissionais que trabalham no local. A unidade diplomenal acatou a decisão do Departamento Jurídico do SESI Santa Catarina de também acatar a decisão que foi emitida ontem pelo desembargador da Justiça de Santa Catarina. Nesta quinta-feira, a diretoria do SESI deve se reunir com o Departamento Jurídico para decidir quais serão os próximos passos para conseguir a liberação do estádio. Enquanto isso, os torcedores do Brusque e do Atlético de Ibirama, que chegavam para o jogo, ficavam surpresos com o cancelamento. Para mim estava tudo normal, até de manhã eu li no jornal, o horário confirmado, o doutor até tinha combinado já antes de vir com o meu amigo, passei na casa dele, até porque eu estou trabalhando aqui em Blumenau, e tivemos essa decepção ao chegar aqui, né? Eu não sabia da situação que nem ia ter o jogo. Ficou um pouco decepcionado. O que a gente pode fazer? Nós fomos pegos de surpresa. Viemos de Ibirama, no caso eu peguei duas horas de ônibus para ver o jogo e infelizmente foi cancelado. A partida entre Metropolitano e Joinville, que também aconteceria no SESI em Blumenau, nesta quinta-feira, foi transferida para o estádio Doutor Ercírio Luz, em Itajaí. O confronto deve acontecer hoje, às sete e meia da noite.